Aí tá tudo errado Oh! Eu dou o que é coca ali rapaz Fala pessoal, jabalá que sejam bem vindos a mais Super Mario RPG na Rua Rosa Ok Então a gente vai pra... Oh Céus Oh Céus Meu Deus gente, vim pra cá pelo jeito Essa aqui é a Rua Rosa Meu Deus Coisas estão acontecendo Ahn... Eu voltei por que? Não, eu queria ir aquela florzinha ali Como é que eu vou pra ali? Não, pera O que? Não tô entendendo muito bem o que tá rolando aqui não Mas o que? Ok, eu vim pra cá então Ahn... Ok, mudou de direção esse bloco E vim pra cá agora Ih rapaz O que que tá acontecendo? Socorro Ahn... É pra cá Ah, ok Flor Uh, eu gosto de flores Ok Ahn... Vamos pra lá Ok, é pra cá Eu não entendi muito o que aconteceu Eu não sei se eu estou no lugar certo Tem um Shy Guy ali Oi Shy Guy Encontramos um inimigo conhecido Então, Shy Guy Casco Knock Knock Ah é Ahn... Que eu tenho que acertar no tempo do... Do Shy... Do... Ah, e você também tá com a arma diferente Verdade Som do caos Ih rapaz Eu não gosto do som do caos Ahn... Ahn... Aqui? É... Eu não consegui apertar muito bem Agora ele tá todo causado ali Coitado Ahn... Qual que era o casco mesmo? Ah, é aqui, ok É quando ele chuta Não é quando acerta E aqui é de boa É um simples batidinha Coitado, o Mario parece tão... Tão triste É quando chuta então Ok? Ah! Parapaparapam Beleza E bloquinhos Com mais um de vocês Tchuu tchuu Ok Tchuu 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 Bom, por enquanto Inimigos comuns Uh... Foi boa Boa, Mello Agora seu ataque tá um pouquinho Tá um pouquinho mais, né? Fortinho Tchuu 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 Que nível que você tá, hein, Mello? Não dou O problema que eu dei pou para o menino... Ah, qual é? Isso daqui tá alto o suficiente pra mim Não, não tá, né? Uins! Eu não consigo nem pegar no caminhozinho, né? Não, não consigo, tá? Ih, rapaz, acho que agora eu... Me lasquei todo aqui no timing Eu tô atrasando o Brenetinho. Agora sim, pronto. Perfeito. Isso, agora pra ar. Muito bem. Eu errei. Não acredito que eu errei isso. Ok, vem de novo. Ok. Pra lá. Mamãe da sapo. Tá, eu vi que tem um... Tem um caminho pra cá também, né? Não. 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 É pra cá. É, acho que ele só vai pra lá, pelo jeito. É, vem... Pra cá? Então. Pra cá. Quer que eu vá? Eu vou pra cá, então. Olá, senhores bandidinhos. Esses carinhos, eu acho que eles ficam te pegando. Aquele... Tá com o Lakito. Olha aí. Vem aqui. Deixa eu ver o senhor. Ah, você... Normal. Ok. Eu achei que por algum motivo, por você estar com o Lakito, isso ia ser diferente. Mas não. Pelo jeito, não. Lá vai a estrela no mar. Ih! Ah! É. Mais ou menos. Tome. O Melo tá dando mais ataque que o Mario. Está um... Quase. Quase o mesmo ataque, por sinal. Já vou cortar, tipo... Ah! Tá, e só fica fazendo isso. Tá? Eu não vou encostar nesses bandidinhos ali, porque eu acho que eles vão roubar coisas de mim. Então, eu não tô afim. Ah... Ah... Vem pra cá. Não! Era pra lá. Ah, essa aqui é... É. Essa aqui é... É. Vem pra cá. Ah... Olá? Senhor? Dinheiros! Bom, pelo menos a gente ganha moedas aqui. Eu acho que todos esses caras têm só moedas. Não, você tem uma recuperação total. Uhul. Upa! Pega, vem aqui. Ah... Você tem... Ah, você. Tá, então você não me rouba. Você... Você foge. Ah, cara. Tudo bem? Eu posso aceitar isso. Senhor fugitivo. Eu acho que eu não tô acertando o tempo do casco ainda, certo? Tô numa leve impressão. Exatamente. E o senhor tem o quê? Moedas só? Tá. Aqui tinha coisas. Cara, tinha um mais um aqui. Oi, senhor. Mais moedas. Opa! Você é diferente. Olá, senhor Itarã. Não, eu pulei no XH. Era pra pular na aranha. Tudo bem. Nossa, ele não morreu com 73. Caramba. Os XHs estão fortinhos. Bom, sobrou só você, senhor Itarã, Esquisita. Tome na cabeça. É, 31 mais ou menos. Mais bugs, bugs, bugs. Por que eu não tô usando as magias mesmo, né? Ups! É, nossa. Isso tira bastante. Era pra ter pulado em você primeiro. Ups! Exatamente. Olha, ele tá dando umas moedas grandes, pelo menos. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ok. Isso já foi. Falta só você. Só você, meu currido. Uhul! Tá. Essa sala foi finalizada com sucesso. Hã? Eu vi uns gumbinhas ali. O que tá rolando ali em cima? Pega! Ah! Olha aqui! Olha aqui! Ah! Ih, rapaz! Batalha ocupa, organize-se Atenção guerreiros de armadura Magos negros Ok E os pequenos e perigosos Combas venenosos Este é um momento bem delicado Nas tropas do Bowser que passou muito rápido Exatamente, a ponte caiu Mas achamos um jeito para marchar agora O Bowser é aqui rapaz Ok Bowser quer voltar para o seu castelo mesmo né Coitado Vamos, Cidade Rosa fica logo à frente Vamos Ah, já chegamos Ok Cidade Rosa Está tudo bem por aqui meus queridos Ih rapaz Estão atirando as flechas da floresta Quem é acertado não pode se mover, veja só Não me mexo, agora sei Como um espantado se sente Mas hein Ah, desde o dia que uma estrela cadente caiu na floresta As flechas surgiram Ih rapaz Eu não me mexo Uh oh, isso não é bom Mario ajude Ah Haha, ei Mario Agora a princesa, a princesa apenas Minha, vamos lá Ok Tumpe, tumpe Ataque do pulho Ok E rapaz Está mais forte Acho que eu caí nesse golpe de novo Agora é todo isso, eu vou assistir a minha Tira o seu estudo Eita Socorro Ai meu Deus Ah Mas é uma Mamãe Mamãe Mamãe, olha Temos visitas Sim querido, diga Como vai É, o mesmo Mario De verdade É, sim Ele tem um boné e um bigodão ridículo Mas é mesmo o Mario É, acertou Carinha feliz E se não for mesmo Quero ver Dá um pulo alto Me dê sua prova Ah, pulo Tá certo Mario, podemos brincar junto Brincar de salvar o mundo Olha, gás Mario, parece estar muito cansado Não é? Não, mamãe Deixa, a senhora nunca brinca É tão legal brincar só Não é legal brincar Bé Ó, Deus Mario Eu odeio te pedir isso Mas pode brincar um pouquinho com o gás Tá Legal Mario, eu vou tocar o seu papel Você será o vilão Eu serei o gênio Certo Continuaremos onde eu parei Pronto Ah, pronto Ó, demais Me acompanhe Carinha com P Chegou o seu fim, Bowser Gênio Vai acabar com a sua raça Tome isso Nossa Sora, chega Ih, rapaz Isso, bate na criança Muito bem Nossa, você tá sincera Eu estaria morto Muito bem Você pediu Meu maior golpe Eu posso atirar De uma vez Tira o Estrela Carente Uh Eu acho que eu errei Ó, querido O Mario está tudo bem Mais ou menos Você tacou o braço Na minha cara Né? Hã? Ó Coisinhas estão acontecendo Estrelinhas Ok Foi no brinquedinho do Mario Ok Foi no brinquedinho do Bowser Beleza Brinquedinho Não Brinquedinho do Gênio Que brinquedinho diferente, não? Ah, meu Deus Ok Bom Parece que temos Um bonequinho de verdade Vivo Olhar Ele tá meio aprendendo a andar ainda, né? Ele sabe andar, né? Ele é meio boneco, né? Ok Conseguiu? Conseguiu? É, mais ou menos Pro outro lado só Ok, acho que agora... É, acertou Acertou, muito bem Muito bem, hein? Excelente Ok Hora de acordar Ah, pula... Ah, ok Um save! Yes! Eu gosto de saves Cidade rosa Estamos na cidade rosa Mãe, por que não acredita com o que eu digo? Ah? Isso é demais, mãe Gê não ganhou vida e saiu pra floresta Ah? Isso é ótimo, querido Mas não é mesmo o Gê não que quebrou a lâmpada Olha, aquela vez não era Mas eu julgo que é verdade Ok Ah, o que que tá rolando? Eu vou sim ouvir Foi ele, foi pra fora Certo, já veremos isso O que você tá tentando ir lá fora? Hã? Não quero fazer nada O Gê não está andando na floresta Eu acho que eu já entendi Entendi Desculpe, Mario, foi mal Mas é que o Gê não foi fazer Ó, que menino baluco É, esquisito Posso dizer isso Eu lembro que tinha segredos nessa cidade Eu lembro que tinha segredos nessa cidade e nas casinhas Oi Alguém tem que beber água Aqui dá medo Ih, rapaz Hã? Oi, gente Meu avô está bombeando água para nós Quer poder ajudar Sou preocupado com o meu neto Ih, rapaz Está muito perigoso vir lá fora É, tá caindo Ih, rapaz, você é o neto? Quer poder brigar desse jeito tão chato É, tá travadão aqui Uh, aqui é a casinha dos cogumelos E tem shop Oi, Mario Legal, vindo para a nossa loja Temos uma camisa pequena E uma calça pequena Claro, camisa pequena Calça pequena Hã? Só isso por enquanto Trum Que bom vê-lo Hã? Cogumelos Eu tenho cogumelos bastante ainda Charapes de mel Não posso levar mais Ah, meus itens estão cheios Droga Vou ter que começar a usar isso Espera Hum É, eu tenho umas jarras Drink Saps Jarras de flor Flor or tab Água benta Repulente contra fantasma Deixa eu jogar isso aqui fora Essas águas bentas aqui A gente não usa tanto assim Não ligo Dá para a gente pegar mais charapes de mel Eu estou precisando de uns charapes de mel Ah, mas você não usa furtive Vou usar uma Pronto Vamos comprar uns charapes de mel Porque MP a gente está usando bastante Ahn Não é aqui É aqui Tudo, tudo, tudo Ahn Charapes de mel Eu consigo subir Oh, opa Olá, senhor Baú estranha Eu não alcanço Senhor baú escondido Eu sabia que tinha coisas escondidas Esse era um dos baús escondidos Dá para a gente vir aqui Onde tem flores Essa flor fez o que exatamente Eu não pego essa flor cheia de flores Eu ganho alguma coisa Não sei exatamente Eu acho que já vai direto para minhas flores Não vai É bom você Sempre ter alguns espaços vazios Vamos tirar mais água Apesar que É, vai, vai Aqui vai Vamos deixar uns espaços vazios aí Porque, né O negócio está feio Está todo paradão, né Exatamente Não pode coisar madeira Meu marido não voltou ainda Eu queria saber o que houve Ele está ali fora congelado Tipo, paralisado Estranho E você, filho Tem uma escada que leva até a minha casa Mas eu acho que o meu filho mexeu no botão de novo Você poderia apertar o botão para mim? Tá, eu já vim aqui Eu acho que tem que É Pegar a carona na sua cabeça, primeiramente Tá, não tem mais nada escondido Vamos apertar o botão da casa do menino Tem escondido Tem dois baúzinhos aqui Olá, flor Olá, outra flor Eu ganhei essas flores Elas vão direto para algum lugar Eu acho que elas vão direto para o meu estoque de flores Ô, filho Papai está demorando Será que aí você está pegando tesouro? É Pisa Tui, tui, tiu Eu acho que agora eu desfiz a escada Ou Eu fiz a Uou, ok Mais um escondido Sem querer, querendo Eu acho que agora foi, né Turu, tutu, 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 tutu Oi Muito desobrigado, mas Viu meus tesouros lá? Ahn Eu vi Ahn Ahn Eu Ahn Oh Oh Você é o único que pode ter pego Desculpa, eu pirei tudo Foi mal Ahn Vou te contar os segredos Antes que a flecha me atinja Na floresta é um labirinto Nele, siga para a esquerda duas vezes Frente e direita Tá, pera, pera Por quê? Eu acho que eu preciso Eu vou precisar anotar isso Cadê? Ah, não Eu não vou anotar isso Tá no vídeo? Droga Achará uma surpresa Tá, siga em Pera Cadê um celular? Eu vou anotar isso Siga para a esquerda duas vezes Ahn Pronto Siga para a esquerda duas vezes Ok, boa Tá bom Ahn Eu acho que a gente vai para a floresta Então Cuidado Meu Deus Ahn Você veio aqui? Tchututum Tchutum No hotel, né? É Vamos salvar porque a gente fez coisas Eu roubei a casa do homem Ahn Tantarã 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 Tudum Então vamos para lá Tchutu 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 Ahn Cadê? Aqui Floresta A floresta Olá A floresta Pera Esquerda Um Cogumelo A musiquinha do 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 o seu próprio nome que o mario é mercenário e não tem ninguém no seu caixê o ok a qual é a bom wiggler oi wiggler mais vigor ela vai ficar brava é isso vai ficar brava pelo jeito 52 e é defende nossa 14 o pessoal está começando a ficar um pouquinho forte ainda não só acho a saiu outra ok wiggler infinitas pelo jeito estamos aqui esse cogumelo eu recupero sozinho qual é que é desses cogumelinhos estranhos achei um cogumelo a não tô recuperando os cogumelos eles estão enchendo o meu inventário é bom saber disso mas aqui o mario é mercenário e não quer nem dividir o seu ok enfrentando cogumelos agora e abelhas falando em gibri temos abelhas aqui também tudo 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 vocês estão ficando fortes em meus queridos eu vou usar trovoadas em vocês tudo tudo tome é um pouco ficou sport o que e rapaz esforço nunca bom tudo e rapaz me transformou com o cogumelinho tudo bem tudo tudo tome será morrer já tudo tudo pronto cinco de experiência ok venha eu vi o ratinho bom vocês são tão ratinhos tipo a gente eu lembro de vocês lá do outro outra fase essas ficam dando venenos tudo 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 mas eles são tipo facinhos de derrotar a gente tá mais fortinho mas também roubada também né obviamente errei assim e fugiu ok ele puto tudo por papa tá opa eu tô com ela agora foiュ downside ou para a época não tome exatamente quase que acerto o tempo das coisinhas aqui. Vamos bater em você. Pra pelo menos matar um, né? Sporecast. Ah, vai transformar em... Putz, ae. Ok. Só um cogumelo. Se não me engano, ele ganha HP, pelo menos. Nossa. É, ganha um pouquinho de HP. Esse bichinho tá meio rápido, né? Tome. Um cogumelo. E o Mario foi para o nível 7. Aí, é onde nós vamos para o especial. Não, pera. Ô, droga. Era pra ser especial. Vamos lá, especial, peraí. Nível 7. Por que não? Eu acho que deve tá tudo errado. Deve tá tudo errado. Ô, eu dou o que com ele, rapaz. Cuidado. Eu vou dar um pulo nesse cogumelo pra ele não me transformar em... em coisinhos. Exatamente. E você, eu vou dar umas trovoadas, por que são... E... Yes. Ele já mata o Beli. E temos o Donkey Kong. O que você tá fazendo aqui, rapaz? Isso é um jogo errado. Guerrilha. Ok. E... Tome. Tu, 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 tu. Ok. Nossa, ele tem HP pra caramba, esse é o Donkey Kong. Tu, 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 tu. Tome. É, o Donkey Kong tem um HPzinho. Ferrado, hein? Mais experiência pra nós. Onde Melo foi pro nível 7, daremos... Ah... Caramba, é muito HP! Eu vou dar HP pra você. Acho que é HP agora. Ah, droga. Estou fazendo tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Estou todo errado. Ah! Olha a abelha. Ô, Donkey Kong de novo. Ah! Errou. Ah... Você morre fácil, pelo menos. Exatamente. Pelo menos isso. Um segundo... Ah, ataque é... Ah, ataque é bom. Tu, tu... Tome Donkey Kong. Tome Donkey Kong. Tchum. Ih, rapaz, o que ele tá fazendo? Você é novo... Uh! Eu não... Não soube identificar o que que é aquilo. Ah, errei. Tu, 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 tu. Tome. Tu, 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 tu. Ele vai fazer de novo. Ah, ah... Não. Ah. Nossa. Isso tá atirando bastante. Uh! Acertei. Morreu. Eu vou usar uns coogues do... Do Melo. Ou uns cogumelo. Tem cogumelo pra caramba também. E é bom a gente usar uns cogumelinhos também. Tu, 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 tu. É, eu tenho bastante cogumelo. Meu Deus. Muitos cogumelos. Tchum, 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 tchum. Ok, temos vocês. Senhoritas Wigglers aqui. Com muitos inimigos aqui, por sinal. Sem nada, por sinal. E aí? Ah, peraí. Deixa eu fazer uma coisa pro Melo. Especial do Melo. Vamos curar. Curar você, curar você, curar você, beleza. Eu tô com cinco coisinhas. Eu vou usar a minha jarrinha de flor. Cadê? Jarrinha de flor que eu já recupero tudo e ganho mais ainda. Olha que legal. E você? Tô falando, pessoal. Tô ficando mais forte aqui. E tem cogumelinho pra o Mário. Porque ele apanhou. E você, meu querido? Beleza. Esse aqui foi finalizado. Mas eu vejo vocês no próximo episódio de Super Mario RPG. Onde nós iremos entender o que tá rolando em cada um desses furicos aqui. Pelo amor de gente. Então, vamos ver o que a gente faz. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo episódio. Obrigado por assistirem. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.